Música Galera, dá o gostei, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal de notícias do Palmeiras. Palmeiras X Santos Ingressos à venda para Clássico pelo Brasileirão time se enfrentam no próximo domingo, às 18h30min, no Allianz Parque. O Palmeiras detalhou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Santos, que será disputada no próximo domingo, às 18h30min, de Brasília, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os valores dos ingressos variam entre R$ 110 e R$ 190, com sócios torcedores tendo desconto sobre o valor de acordo com o plano. Serão sete pré-vendas até a abertura da comercialização para o público geral nesta quarta-feira, a partir das 10h, de Brasília. Os ingressos estão sendo vendidos através do site www.ingressospalmeiras.com.br. Com média de público superior aos 30 mil pagantes por jogo, o Palmeiras está próximo de alcançar a marca de um milhão de torcedores no Allianz Parque em 2022. Após inúmeras reclamações dos torcedores sobre problemas na compra de ingressos online, o Palmeiras contratou uma auditoria para identificar e corrigir possíveis falhas. Verdão informou que 200 membros do Avante foram identificados como cambistas, sendo expulsos do programa de sócios torcedor do clube. O Palmeiras ainda pediu a instauração de um inquérito para apurar a comercialização irregular de ingressos no Jodos Clube. Uma operação da Polícia Civil apreendeu ingressos que estavam sendo vendidos por cambistas no jogo contra o Atlético, pela Libertadores. Verdão também anunciou uma nova medida para evitar a comercialização dos ingressos por cambistas. Agora, o torcedor só poderá fazer o download do e-ticket três horas antes da partida, que corresponde a apenas uma hora da abertura dos portões. Galera, dá o gostei e se inscreve. Ativa o sininho e compartilhe para fortalecer o canal de notícias do Palmeiras. Assista também os outros vídeos que estão no canal. Valeu, galera!